Muito bom dia! 25 de junho, dia em que nos lembramos de que no ano de 1530, no 25 de junho, há 491 anos, era apresentada diante do imperador Carlos V a Confissão de Augsburgo, que veio a ser documento fundamental para a igreja, para que a gente tenha o parâmetro correto, para que a gente saiba exatamente aquilo que cremos, confessamos e ensinamos. E o cerne disso, podemos dizer que está aqui no artigo 4º da Confissão de Augsburgo, que assim diz Ensina-se também que não podemos alcançar remissão do pecado e justiça diante de Deus por mérito, obra e satisfação nossos, porém que recebemos remissão do pecado e nos tornamos justos diante de Deus pela graça, por causa de Cristo, mediante a fé. Quando cremos que Cristo padeceu por nós e que por sua causa os pecados nos são perdoados e nos são dadas justiça e vida eterna. Pois Deus quer considerar e atribuir essa fé como justiça diante de si, conforme diz São Paulo em Romanos capítulos 3 e 4. Aqui nos firmamos e não queremos abrir mão dessa verdade. É certo que há discursos sedutores por aí, cantos de sereia, algumas belezas antigas e novas também, que querem nos desviar o foco, mas nós queremos perseverar nessa verdade, porque essa é a verdade do Evangelho. Esse é o Evangelho pregado de forma clara e radical, para que todos ouçam e compreendam, e compreendam essa liberdade que Deus nos dá de graça em Cristo Jesus. Que Ele te abençoe e te ilumine, para que você possa também não tirar os olhos de Cristo, não tirar os olhos do Evangelho verdadeiro. Benção de Deus e até a próxima.